Os moradores de Bom Lugar hoje vivem um novo tempo, um tempo em que a gestão pública faz o melhor para dar dignidade ao povo. Nesta Semana Santa, para ajudar as famílias e também cumprir o papel social da gestão, a prefeita Marlene Miranda, seu esposo Marcos Miranda, deram continuidade a mais uma grande campanha de doação de cestas básicas e peixes. Presidente, momento muito importante, esse momento aqui, Boré, e a prefeita Marlene Miranda sempre dando atenção aqui às famílias de Bom Lugar. Meu amigo Romarinho, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu quero assim dizer à nossa população de Bom Lugar que a nossa prefeita Marlene está fazendo a diferença. É uma prefeita que veio para realmente dar assistência ao nosso povo, atender o nosso povo. E hoje a nossa população de Bom Lugar está sendo beneficiada por uma cesta básica, nesse momento difícil, momento de pandemia. E a gente só tem a agradecer a Deus em primeiro lugar, e a nossa prefeita por sempre estar ao lado do povo, dando assistência à nossa população. Obrigado. Noem, esse momento muito importante aqui nesse período da pandemia, a prefeita Marlene Miranda sempre dando atenção aqui às famílias Bom Lugar. Olá, meu amigo Romarinho. Primeiramente, agradeço a Deus por mais esse momento tão importante para a nossa população, junto com nossos companheiros vereadores, nossa prefeita Marlene Miranda, nossa vice-irmã Rosinha, nosso braço direito aí, que vem ajudando a nossa prefeita de todas as formas, o Marcos Miranda, o empresário Marcos Miranda, esse prefeito, o Sérgio Miranda também. Então, a população a gente está de parabéns, Romarinho, porque nesse momento tão difícil de pandemia, ter pessoas que se preocupem com o bem-estar da nossa comunidade, da nossa população. Você também está de parabéns pelo programa Falando de Boa com o Romarinho. Estamos juntos, meu irmão. Realtor Passos Júnior, momento muito importante para as famílias Bom Lugarense. O que você acha aí da prefeita Marlene Miranda dando esse apoio total para todas as famílias? Muito bom essa iniciativa da nossa prefeita Marlene Miranda, né? Por esse momento de epidemia, agora a Semana Santa. E aí, com a sexta básica, foi uma ótima ideia dela, tá? De parabéns isso aí, junto com os vereadores. O povo de Bom Lugar só tem a ganhar. Vem mudando a cara da cidade de Bom Lugar, não é isso, vereador? Com certeza, povo por dia de governo. Vem fazendo muitas coisas, né? Já faltou muitas ruas. Deixando a cidade de cara nova, né? A cidade está limpa. Apesar de estar com apenas 70 dias de governo, está de parabéns da prefeita Marlene Miranda, está de parabéns por Bom Lugar. Vereador Pedro, um momento importante esse hoje? É um momento importante, né? Principalmente de pandemia. E essa ação social que a prefeita está fazendo, junto com o seu esposo, Marlene Miranda, todos os vereadores e o povo de Bom Lugar só tem a ganhar com isso, né? É uma ação muito importante que a prefeita está fazendo para a população do município, né? Hoje, o povo de Bom Lugar está muito alegre, satisfeito com a administração da prefeita Marlene Miranda. Um abraço a todos. Com certeza, né, a prefeita Marlene Miranda, junto com toda a sua equipe de governo, com todo o seu secretariado e a nossa vice-prefeita, estamos aí presentes, né, nesse período, ajudando aquelas famílias mais carentes, fazendo a distribuição de cesta básica. Ou seja, essa é uma ação que vem ao longo do tempo já. É, com certeza. Todo ano a gente já faz a ação de peixe, na minha propriedade, na fazenda. E hoje nós estamos aqui, presente aqui na nossa cidade, fazendo a entrega para a nossa família mais carente do nosso município. E só tenho a agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que está nos dando, para a gente poder ajudar. Qual a sua mensagem para o povo bom lugarense, já que estamos nesse período meio difícil, mas também está vindo aí um domingo de páscoa? Olha, aqui somos conhecedores, nós estamos passando por situação difícil, né, não só aqui em Bom Lugar, mas em todo o nosso país, no mundo inteiro. A gente só tem que pedir a Deus, né, para glorificar, né, que todos nós ficamos com saúde, com paz, né, e pedir a Deus que possa nos dar as forças para a gente superar essas dificuldades que o nosso mundo está passando. Uma ação que faz a diferença na vida de quem tanto precisa deste apoio. Chegou em boa hora essa sexta, hein? Chegou sim, a prefeita Marrani Miranda cada vez mais em mostrando o seu compromisso com o povo de Bom Lugar. A gente sabe que a pandemia, nesse coronavírus, não está fácil para ninguém. Quantas pessoas precisam de um alimento que chega à sua mesa? E a prefeita Marrani Miranda está cumprindo com o seu compromisso com a população bom lugarense e ajudando as famílias que realmente precisam dessa sexta base. É o Francisco. Francisco de quem? Isso, Francisco Lapo de Oliveira. Chegou em boa hora, Francisco, a sexta? A Vimar, em uma hora boa demais. No período da pandemia, né? No período da pandemia, a gente aí está esperando aí o prefeito fazer bondade com nós, está fazendo, né? O que o senhor tem a falar aí para a prefeita Marrani Miranda? A Marrani Miranda está sendo a melhor prefeita que já entrou aqui. Esses poucos tempos de serviço que ela está prestando aí está sendo bom demais. Qual é a nota que o senhor dá para o governo dela aí? A máxima, a máxima. Já tinha recebido assim, nesse período da Semana Santa, a sexta assim como essa? Ainda vê um peixinho aí? Não, ainda não. Só a Marrani Miranda? Só a Marrani Miranda. Mostra aí a sexta que o senhor vai levar para casa. Duas. Duas, né? Duas. É, rapaz, está pesado. Está pesado. Esse peixe aí, não é aquele peixinho pequeno, não. É aquele grande, quando nós comemos ele no leite de coco. Isso. Graças aí o peixinho da Marrani Miranda. Graças ao peixinho da Marrani Miranda. O senhor tem a falar para ela aí? Ó, Marrani, nota 10, ó. Estamos contigo. A prefeita Marrani Miranda falou de boa para a nossa equipe de reportagem. É com grande honra e prazer e satisfação, né? No momento de pandemia como essa, estamos podendo amenizar um pouco o sofrimento das vidas, né? Na qual, levando um pouco de esperança aos lares, um pouco de alimento, as famílias de baixa renda no nosso município. É muito gratificante. E desde já, já quero desejar a todos os bons lugarenses uma semana santa de paz, de amor, uma Páscoa cheia de paz, saúde, felicidade. Principal é saúde, né? Nessa pandemia que passa logo, que nós todos podemos viver em paz, voltar a ser feliz novamente. Salários em dias e comida na mesa do povo. Graças a Deus. Salários em nossa cidade hoje estão em dias. Fizemos o pagamento ontem, né? E hoje, entregando essa cesta à cidade, ao município, às pessoas com baixa renda no município. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma